Fala rapazes, o que é que eu falo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estou com um soluço brabo aqui, então peço perdão se der umas falhas aqui no meio do vídeo. Mas é o seguinte, bom, eu não queria colocar os dois trechos que vocês vão ver aqui, talvez o vídeo não fique tão longo dessa vez, acho que uns 12 minutinhos, eu não sei, vou editar ele depois. Eu não queria colocar os dois trechos juntos, porque as duas coleções que eu peguei são fantásticas. E eu queria separar isso em vídeo pra ter um título mais legal, o pessoal poder clicar, assistir tudo, mas né, não vai dar certo porque os dois vídeos foram gravados quase ao mesmo tempo, então não dá pra ficar esticando o outro pra depois e aí tudo já foi vendido. Embora isso também aconteceu, tá? Muita coisa que vocês verem nesse vídeo aqui hoje também já foi vendido, é o mesmo esqueminha do que eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores aí, os dois últimos. Muita coisa já mandaram embora, mas tem ainda muita coisa, vocês podem ver aqui pelo estoque bonitinho. Mano, olha que zona que tá esse quarto do vídeo, só tem até banheira da minha neninha aqui agora. Meu Deus do céu, então me ajudem a comprar os jogos aí no meu site que tá aqui embaixo, tá? No meu Instagram também, que eu sempre mostro primeiramente por lá no Instagram e depois eu solto no site. Pra vocês ficarem por dentro e não perder nada que vocês veem aqui no vídeo. Pra eu poder comprar um apartamento maior, uma casa maior, pra poder colocar as coisinhas da minha filha, porque não tá dando mais, mano. Ajuda a nós aí, por favor. O lotinho maravilhoso do meu amigo Gabriel Nathan chegou, meus amigos. Olha essas pauladas, mano. Temos jogos de PS2 aqui, só pedrada e também alguns joguinhos de PS1. Temos a versão Black Label de Final Fantasy IX, essa lindeza aqui. A minha versão é a Greatest Hits, então eu vou pegar essa aqui pra mim e voltar passando a outra, tá? A GH vai estar disponível pra venda lá no meu site. Aliás, todos esses daqui estarão aí na descrição, tem o meu site, tá? E o meu Instagram também. A gente tem Resident Evil 3 Nemesis. Olha que coisa linda e maravilhosa. Esse aqui pra Collection. Esse aqui eu vou adicionar pra coleção, tá? E o Resident Evil 2 também para PlayStation 1. Recentemente eu peguei de Gamecube, né, que vocês viram. Então eu tô bem feliz de ter conseguido essas crianças aqui agora. Olha só, olha aí. Que coisa mais linda do mundo, hein? Nossa Senhora. Mais duas pedaços para coleção. Alguns de PS2 aqui, eu acredito que os que eu não tenho, talvez eu fique pra coleção mesmo. Ou eu venda um ou outro, mas eu posso garantir que alguma coisa eu vou estar pegando daqui sim, tá? Então vamos lá. A gente tem Need for Speed Underground 2. Temos Resident Evil Outbreak File 2. Também peguei recente pra coleção. Transformers The Game e The Godfather. Se for de PS3, esse aqui é caríssimo de PS3. De PS2 ainda tem um preço bem encamarada. Vice City. Temos aqui Kessin. Kessin. Só tá com a capinha meio ralézinha. Resident Evil Outbreak. Temos também Unreal Tournament. Esse aqui é um 1, né? Saiu dois para PlayStation 3 também, ó. Tudo completinho, tudo muito bacana. Tem alguns jogos mais simples aqui, mas ainda assim um pouco... Digamos que... É que a maioria de jogos de PS2 geralmente são caros, né? Lord of the Ring, The Two Thrones. Reservoir Dogs. Chumaço, hein? Olha esse Oni, mano. Da Rockstar. Esse aqui acho que ele só tá com... Ah, tá. Acho que passaram um canetinho aqui por cima. Mas olha, ele tem um foil na capa. Coisa mais linda do mundo, mano. Muito louco, muito louco. Esse aqui vai pra minha coleção com toda certeza que eu não tenho. Blowout. Que dá uma disco. E Resident Evil Dead End. Esse aqui já tem uns detalhezinhos no encarte aqui em cima, infelizmente, ó. Como vocês podem ver. Eu passei um desse sem manual. Acho que foi 200 pulas que eu passei sem manual. E foi embora voando. Imagina esse completinho. Resident Evil 4. Só pra vocês dar uma limpada aqui. Esse aqui tá sujo, hein? Jesus, amado. Resident Evil 4. Shadow of the Colossus. Olha aí pra vocês. Ó, Lord of the Rings, Return of the King e The Third Age. Todos eles com selo, tá? Tá gay. Temo também. Temo também. Gun. Esse aqui é maneiro, hein? Mortal Kombat, Shaolin Monks. Esse também é outro clássico, né? A gente tem Code Veronica X. Só que bonito. Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. E esse aqui, o pessoal vai se matar pra pegar, hein? Black. E os dois últimos aqui, pra gente finalizar com a chave de golo, nós temos Extreme G Racing, que eu peguei recente para GameCube também. E Harry Potter e o Cálice de Fogo. Fechou? Todos esses lindos games. Na verdade, todos não. Eu vou ver direito quais eu vou decidir ficar pra minha coleção ainda. Preciso fazer umas somas aqui. Eu tenho que pagar o Natan pelo lote. E depois decidir e ver o que cabe no meu orçamento ainda pra adicionar as coisas na coleção. Porque só os dois residentivos de PS1, basicamente, já toma todo o meu lucro. Com toda certeza, né? Então, eu vou decidir aqui e eu retorno com vocês aí. Lembrando que tá tudo disponível no meu site, hein? Só quero que vocês dêem uma olhada nisso aqui. Olha o tamanho desta coleção. Ainda tem um pouquinho ali em cima do balcão. Então eu quero agradecer muito o meu amigo Euclides. E meu maravilhoso amigo também, Rogério, que mandou as coleções aqui. Vocês viram o valor que eu coloquei aí e, de fato, foi mais ou menos isso que eu paguei nessa coleção inteira. Porque tem de tudo, cara. Tem algumas edições especiais que eu geralmente nem pego, mas eu acabei pegando. Tem a Zelda também que eu quero vender. Tem os crocs da minha esposa ali. Mas eu vou mostrar tudo certinho pra vocês já depois desse trechinho aqui que eu tô falando com vocês. Então, assim, foi uma paulada, tá? O trampo tá difícil, tem muita coisa acontecendo tudo de uma vez. Então eu não estou dando muito conta. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui porque essa coleção foi embaçada, galera. Olha, eu tô até sem palavras aqui. Eu tô cansado, com dor de cabeça. Fiquei, acho que, mais de duas horas tirando tudo das caixas. Que loucura, velho. Que loucura. Bom, então vamos dar uma olhadinha em todos os jogos. Obviamente que eu não consigo fazer um vídeo tirando um por um, né? Porque, pelo amor de santo Deus, né, galera? Só um só não ia aguentar. Vamos começar aqui por baixo. Tem algumas edições aqui. A gente tem a do Ghost, com o alfabeto de Ghost. Eu não lembro se é de PS3 ou 360. Eu sei que ela tá faltando uma outra coisinha. Acho que tem um... Como se fosse uma... Ah, até esqueci. Não, uma pulseirinha que eu acho que tá faltando. Tem a edição do Gran Turismo 5 aqui. Que também tá faltando, se eu não me engano... Eu acho que tem um carrinho, mas acho que falta o certificado. E mais alguma outra coisinha. E a versão Balls of Steel aqui do Duke Nukem. Se eu não me engano, essa aqui está completinha até com o jogo lá dentro, tá? Aqui nós temos... Isso aqui eu vou contar, hein, Rogério. Foi mal, mano. Ele viu isso aqui. A gente pesquisou o preço. Ele perguntou pra mim quanto vale e tal. Eu falei, cara, vale um valorzinho e tudo. Aí ele conseguiu fechar com o valor muito abaixo. Depois que ele já fechou com o cara, ele descobriu que era só a case. Então não tem nada aqui dentro, cara. Eu falei pra ele, cara, manda pra mim. Eu guardo essa case aí. Depois eu compro cartuchinho e vendo. Sei lá. Então eu pago o valor que você gastou, já que a gente fez a cagada junto, né? Porque ele perguntou e tudo. Acabei nem especificando. Dois controlinhos vermelhos. Exatamente a mesma condição. E exatamente impecáveis, galera. Olha pra isso, mano. Cara, não tem vontade de pegar isso pra mim. Só que eu tenho dó de usar, né? Então vai ficar numa prateleira, provavelmente. Kena e alguns outros jogos de PS4 aqui. Esse aqui é o Mortal Kombat 1 com a Steelbook lacradinho, tá? É lacrado? É lacrado, então. Tem até a queizinha amarela, a branquinha também. E pra cá, então, ficam os joguitos. Eu peço perdão a tremedeira que eu realmente tô bem cansado. E eu já tenho tremedeira natural. Imagina cansado, né? Então o negócio já não vai ficar muito bom. Peço perdão aí. Mas olha as pauladas que a gente tem, rapaz. O Afro Samurai é capa reimpressa. Porém a luva é original, manual original e disco original. Muito triste. Porém, ainda assim, muito bacana. O legal do Afro, eu vou até falar pra vocês, né? Pra quem coleciona é bacana. Porque apesar da capa de baixo ser reimpressa. E não ser numa qualidade tão ruim, até que é ok a qualidade dele. Pela luva ser original, você tiver com ela. Você vai disfarçar muito bem na sua coleção. Sinceramente. Não é nem querendo papo de vendedor, não. É que realmente, pra quem quiser um preço mais barato, obviamente, né? Que não vai preço cheio isso aqui. Consegue com um preço mais legal. E ainda assim, tem uma qualidade excelente do mesmo jeito. A gente tem vários games bons aqui, mano. Mas muita coisa, cara. O do Euclides também, tem bastante coisinha legal. O Simpsons ali tá mais surradinho, mas ainda assim é bacana. Acho que tá sem manual também. Esses quatro de cima aqui já foram vendidos, tá? O Saulo já meteu a mão. Pilantra. Mas olha isso, cara. Hulk, Alice, Spider-House, Golden Axe, Infamous, Dark Souls 2, Chaves Cart, Siberia Collection, Lorde Pop, Folklore, El Shaddai, DBZ, Spider-Man, Web of Shadows. Mano, inacreditável, cara. Isso é uma coleção digníssima. Então, você já pode imaginar o valorzinho que eu paguei nessa bagatela total aqui, né? Então, não foi pouca coisa. Foi uma graninha preta. E eu vou trabalhar muito esse final de semana. E agora, provavelmente, vocês vão estar vendo esse vídeo já. Acredito eu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 19. Vocês provavelmente vão estar assistindo isso aqui depois do dia 25. Então, muita coisa já foi pro site, tá? O link tá na descrição. Então, corre. Corre. Porque muita coisa vai ser vendida antes de vocês verem, tá? Tem mais um ali de favoritos também. Ah, tem esse detalhe. Eu já tava esquecendo. Olha o favorito que veio do lote do Pids, tá? É The Redemption. Bem caro, bem difícil. Porém, esse aqui tá numa qualidade muito melhor que a minha. A minha tá meio desbotada aqui na lateralzinha. Não muito, mas só o detalhe da minha é essa condição, tá? Então, essa aqui vai ficar pra mim. E a minha que eu tenho na coleção eu estarei vendendo. Obviamente, com preço menor do que a que tiver mais inteirinha, né? Não tem motivo algum pra eu pedir preço cheio no bagulho que não vale preço cheio. Aqui são vários hostiços. Olha aqui, velho. Olha isso. Isso que aqui ainda tem bastante do Eclipse, que também, apesar de ter bastante jogo mais comum no dele, alguns com detalhe, pois esse Spider-Man tá mais zoadinho, tem coisas boas também. Darksiders, Metal Gear, Agaree Collection. Olha isso, Spyro. Meu Deus. O MK é capa reimpressa. Outro Alice, só que o dele é asiático, tá? Dark Souls, Ratchet & Clank de novo, Warf 1. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. A Azara quase derrubou tudo agora. Fazendo suas peripécias. Heavenly Sword. Olha isso, galera. Olha isso. Bastante joguinho dele acabou não tendo um manual, tá? Mas, ó, o MK aqui versus esse tá lacradinho. O Sonic também tá lacradinho. White Knight Chronicles, Inno Kuni, Splinter Trilogy, Dungeons & Infernal. O LittleBigPlanet 2 também tem uma peculiaridade que ele é ESRB, tá? Então esse aqui também vai pra mim. E eu vou vender a minha cópia que tá exatamente igual, tá? Vou botar isso, não tem problema nenhum. Jericho. Inslaven, Iron Man. Code 3. Transformers. Phantom Pain. The Saboteer. Heavenly Sword. Tá levemente desbotado, né? Você pode ver que tá meio rosado aqui. Slay Collection. Lord of the Rings. Stronghold. É o Shaddai Japanese também. Eu acho que eu passei o Shaddai aqui. Ou não. Eu acho que eu já passei o Shaddai. Mas tem o Shaddai também. Ou ele tá aqui, velho. Nem sei. Vamos passar aqui que talvez eu vejo. Ó o Wolverine aparecendo. Terminator Salvation. Heavenly Fire. Esse aqui é bem difícil de aparecer, hein? Peguei uma vez só e foi direto pra minha coleção. Mais um Splatter House. Duas cópias, tá? Better for Passive, tá sem manual, infelizmente. The Godfather. Ele não tá 100%, tá? Mas tá completo, pelo menos. Então já tem um valorzinho legal aí. Não vai ser preço cheio também. Azura's Raph. O Blur é meio caro, mas infelizmente também tá com detalhes, ó. Então vai com um valorzinho menor, né? O Ghost of the Quantology. Madagascar Semanoel. Tem outro Wolverine. Esse aqui tá um pouquinho com alguns outros detalhezinhos também. Então não vai com preço cheio. Como sempre, né? Vocês estão ligados que comigo não tem frescura não, né? Se o jogo custa 100 e ele não tá legal, eu não vou vender a 100. Vocês sabem disso. Mas tá aí, mano. São essas crianças que vocês viram. Ah, eu acho que o Shaddai tá livre. Já tinha passado. Foi tudo isso aqui, mano. Absolutamente tudo isso aqui. Todos estarão disponíveis pra venda. Tudo que vocês viram aqui, nesse trecho. Boa parte já foi vendido, vocês podem ter certeza. Por isso que eu sempre falo pra vocês deixarem salvo o site. E me chamar no Instagram, que eu sempre atualizo fotos do meu estoque, tá? Então, Silvio, eu quero fotos do estoque. Você me chama no Instagram, eu te mando do dia, na hora. Agora, às vezes chega o pacote aqui e antes mesmo de eu filmar, eu já posso estar separando algumas coisas lá pra vocês poderem comprar. Então, por isso que eu falo que o Instagram também é importante. E o link tá aí na descrição, tá bom? Mas é isso, rapazes. Tudo com nível pra venda. E se interessar, faça a festa. E por favor, compre tudo. Porque, mano, todas aquelas caixinhas ali pesou. E eu preciso de grana urgente também. Que quando vem esses lotes grandes, realmente acaba perdendo bastante dinheiro em caixa, né? E a gente precisa repor isso o mais rápido possível. Pra gente finalizar nosso dia seguinte. A perguntinha do dia é assim, mano. Qual jogo que você teve na infância, que você teve... Independente do momento que você teve esse jogo e você perdeu esse jogo. Seja por qualquer razão. Ele parou de funcionar, você levou pra um lugar e esqueceu onde tava e nunca mais achou. Ou algum, você emprestou pra uma amiga e depois nunca mais viu esse game. No meu caso, foi justamente isso. Isso foi em 2008, se eu não tô enganado. Então, a gente encontrou um Ocarina of Time numa loja do shopping. A gente comprou, não sei porque que a gente fez isso naquele momento. Mas meu irmão quis comprar. E eu lembro que eu emprestei esse game pra algum coleguinha na minha escola. Naquele tempo lá, eu devia estar na o quê? Na sexta série, sétima série, uma coisa assim. Aí eu emprestei pro coleguinha e nunca mais vi esse game. Porque eu me mudei, né? De cidade aí. E ficou lá com o cara. E depois de muitos anos eu lembrei que tava com ele. Eu choro até hoje por conta disso. Ainda bem que eu consegui de volta o Ocarina of Time. E o Ocarina of Time não era um jogo tão raro assim, né? Senão eu ficaria pistolaço. Mas quero saber de vocês, deixe aqui nos comentários, por favor. Que é muito importante saber as histórias tristes de vocês. Além das alegrias, tá bom? Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva aqui embaixo que é muito importante. Siga a gente nas redes sociais aqui embaixo. E come seus gamezinhos bem maravilhosos também no meu Instagram. E no meu sitezinho que tá aí na descrição. Fechou? Muito obrigado a todos. Fica com Deus. E fui! Peace! E aí E aí Tchau, tchau.